Eu quero 13, eu quero PT, eu quero 13, eu quero 13, eu quero 13, eu quero 13. A gente conhece as pessoas pela sua história de vida e a trajetória de vida da Luiziane Lins é marcada pela coerência, pela coragem e pelo compromisso. Coerência porque desde o movimento estudantil, passando pelo mandato de parlamentar, pela direção do PT e principalmente como oito anos prefeita da nossa Fortaleza Bela, ela teve uma única linha de atuação, sempre do lado das suas ideias, sempre em defesa das maiorias sociais. Coragem porque sempre soube enfrentar os obstáculos, vencer as adversidades, mesmo quando isso parecia algo impossível. E compromisso porque tem compromisso com o projeto do Brasil, iniciado pelo presidente Lula, que está tendo continuidade agora com a presidenta Dilma e que envolve um projeto ainda maior, que é construir no Brasil uma sociedade justa, solidária e fraterna. Por isso, para eleger a presidenta Dilma, para ajudá-la no Congresso Nacional, é Luiziane Lins, 1313, com o PT, Dilma e Camilo.